Cumprimentar o reitor da Universidade Catedral de Mato Grosso, Barra do Gás, que está aqui nos honrando com sua presença na tribuna de honra, doutor Sandro Sajim. E também dizer que Mato Grosso, ele está hoje, senador Humberto Costa, necessitando muito de um freio de arrumação no que se refere à questão do desenvolvimento. Isso para usar o termo da ex-presidente, no que se refere à questão do desenvolvimento. Por quê? Veja bem, hoje boa parte da produção agrícola do país, senador Telmário Mota, vem do estado de Mato Grosso. Mas as dificuldades impostas por órgãos que deveriam incentivar o desenvolvimento têm sido dificílimas. Tem sido difícil romper essas barreiras. Isso tem ocasionado, sem exagero, mortes, baixo índice de desenvolvimento humano e toda sorte de infortunios ao estado de Mato Grosso. Recentemente foi cantado em verso e prosa aqui, e com muita, eu senti com muita revolta, as pessoas dizendo, nossa, o governo brasileiro não quer sediar a Conferência Mundial do Clima. Eu acho que é honra para qualquer país sediar a Conferência Mundial do Clima, discutir meio ambiente. Agora precisamos de um freio de arrumação nisso. Esse trem está desgovernado, senadora Anamélia. Os nossos índios, reitorçando o saginho, os nossos índios estão passando fome, senadora Anamélia. Os nossos índios estão sendo as crianças prostituídas, alcoolismo, drogas, crack. Isso é o que está acontecendo hoje nas aldeias. Mas nós temos um discurso, um discurso lindo, maravilhoso, politicamente correto, draconiano. Nada pode funcionar de desenvolvimento nesse país, em termos rurais, para não acabar com o sistema de vida dos índios, para não acabar com as florestas. Enfim, para preservar o meio ambiente. Acontece que isso é só retórica. Isso é que nem o sujeito que faz discurso pela família, mas passa a noite na boate. Então, é o seguinte, o discurso não tem funcionado na prática. E mais, tem demonizado o nosso setor de produção. Quando o ministro Mangabeira Unger era ministro, não sei se era do governo Dilma ou de Lula, mas ele fez uma fala na Frente Parlamentar da Agricultura muito interessante. Ele disse o seguinte, vocês produzem, produzem bem, produzem com sustentabilidade, o mundo não sabe disso e nem o Brasil sabe disso. A imagem que vocês têm são de escravagistas, de poluidores, degradadores do meio ambiente. Diante desse quadro todo, nossa legislação foi ficando cada vez mais dura. Hoje, é a mais dura do mundo em termos ambientais. Hoje, nós preservamos 67% do nosso território. Nós produzimos só em 7,8% do nosso território. Só isso que a agricultura toma. Pois bem, mas a lei que devia proteger o ambiente, o meio ambiente, ela está acabando com ele. Sabe por quê? Nós não podemos abrir uma estrada, porque eles marcam o perigo de gol. Dizem o seguinte, essa estrada não pode sair, porque senão daqui vai ser um vetor de degradação. Tá, mas por que o discurso tem que ser produção e degradação? Por que não pode ser produção e desenvolvimento? Produção e sustentabilidade. A agricultura brasileira já faz isso. Mas ninguém quer enxergar. E por que eu estou falando dos índios, senador, presidente, Humberto Costas? Porque eu vou pegar um pequeno exemplo da tribo Paracis. A tribo Paracis tem mais de 18 milhões de hectares de terras. são poucos índios, e eles começaram a fazer um plantio em 10 mil hectares, 10 ou 18 mil hectares. Isso gera de receita para eles em torno de 25 milhões por ano. Com 25 milhões por ano, a tribo acabou com a degradação humana. Eles são autossustentáveis, eles cuidam da sua produção, toda aldeia pode comprar os seus insumos, e eles vivem como querem viver. Então eu penso que os antropólogos brasileiros, e mesmo os órgãos ambientais, e a FUNAI e tudo mais, tem que começar a pensar o seguinte, para onde a velhinha está querendo ir? E não atravessar ela a rua, porque viu uma velhinha, eu já quero ajudar ela a atravessar a rua. Não, se ela não quer atravessar a rua. Mas com os índios querem fazer desse jeito. Querem que eles fiquem lá no mato, e há poucos dias o presidente eleito foi criticado, porque disse, olha, estão tratando os índios que nem animais de zoológico. Eu digo que pior, estão tratando eles como se fossem pessoas destinadas a morrerem a míngua. Porque eles vivem na floresta, não podem usufruir, não podem aproveitar uma árvore morta. Não pode minerar, não pode plantar, não pode fazer nada. Medeiros, quem falou que não pode plantar? Então, eu estava falando agora há pouco da tribo dos Paracis. Eles começaram a plantar. Plantaram 10 mil hectares de soja. Chegou o Ibama lá e multou a tribo em 130 milhões de reais. Encontraram um índio que estava caçando o senador Teomário Mota. Prenderam o índio. Isso que me falou foi o cacique aqui, dentro do meu gabinete. E prenderam o índio por que, senador Teomário? Ele estava com a chumbeira. Ah, índio com chumbeira não pode. Quer dizer que ele pode matar uma paca com a flecha, mas não pode com a chumbeira. O que é isso? Isso é alguma religião? Porque tem certas religiões no mundo que eu sei que só pode matar com a daga, é virado para a Meca ou para algum lugar. Eu não sei se o Ibama já está com esse tipo de regulamentação também. Que jeito que o índio tem que matar um animal. Mas o certo é que os índios em Mato Grosso estão sofrendo isso. Com isso, a tribo Paracis ficou proibida de vender sua safra, de plantar. Estão lá. Querem que eles façam o quê? Eles vão querer sobreviver de alguma forma. Os outros parentes deles, Chavantes e tantos outros, Chambiquário, já passam dificuldades. Perto de Campinápolis, os índios passam fome. E, ao mesmo tempo, senador Teomário Mota, é um ralo, olha, é uma manilha de um metro de diâmetro, aliás, que leva o dinheiro para o buraco, porque esse dinheiro não chega aos índios. O dinheiro da CESAI chega mal e porcamente aos índios. Tudo que é dinheiro. Esses dinheiros de projetos ambientais, pensa que chega lá para fomentar o artesanato. Não, não chega, não chega. Não chega. Então, que modelo de desenvolvimento é esse que nós temos aqui? Aí vamos fazer uma conferência mundial do clima e vamos falar de desenvolvimento. Que desenvolvimento? Se o que nós temos para mostrar de bom é demonizado. Porque se eu convido, eu tenho feito esse desafio, que é preciso separar o joio do trigo. É possível que no Parlamento Brasileiro tenha bandidos? Tem, tem. Mas todos são bandidos? Não, senador Teomário Mota. Não são. Tem pessoas de bem aqui nesse Parlamento. Tem pessoas que querem que esse país vá para frente. Pois bem, a agricultura brasileira é feita na sua grande maioria de homens de bem. Tem depredadores? Tem. Mas para que existe a polícia? Para que existe o Ibama? Não, mas o Ibama, esse dia foi criticado, falou, nossa, estão querendo acabar com o Ibama. Ninguém quer acabar com o Ibama. Quer acabar com esse modelo que tem aí. O que se quer, senador Teomário Mota, já desleidou uma parte. O que se quer é que o Ibama possa ser uma agência pelo Brasil e não contra o Brasil. Que possa ser uma agência certificadora. A produtora Anamélia tem uma fazenda que ela é sustentável. Então, vamos dar um selo para a Anamélia. Selo do Ibama. Vamos dar um selo para o Teomário Mota. Porque ele produz e produz com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente. E a maioria dos fazendeiros brasileiros fazem isso. O que é que a fiscalização brasileira faz? Chega um de um órgão e fala, Teomário Mota, esse banheiro que você fez, a porta está 10 centímetros abaixo. 30 mil de multa. Teomário Mota, você tinha direito a desmatar 20% da sua fazenda. Só que você desmatou aqui e não veio pedir a licença. Então, está embargado toda a sua obra. E aí, quando você vai ver por que Teomário Mota não pegou a licença, é porque ele está há cinco anos pedindo e não sai. Vocês querem que a gente respeite esse tipo de conduta? Não, nós não vamos respeitar. E esse viés, ele serve, senador Teomário, de pano de fundo como barreira contra o nosso desenvolvimento. É muito bonito. Eu fui agora no Parlamento Europeu e vi como é bonito o discurso. Óbvio que dá para a gente fazer uma discussão diferente. Vamos fazer sustentabilidade e desenvolvimento. E mostrar para o público, para o consumidor europeu, para o consumidor de onde for, que, olha, sim, nós somos sustentáveis, nós conseguimos fazer isso. Mas nossa agência, que deveria nos ajudar nisso, é quem ajuda a fazer a pior fama nossa. Então, senador Teomário Mota, esse discurso, ele precisa ser encampado pelo Parlamento Brasileiro e começar a fazer o seguinte, vamos discutir clima, sim. Em que bases? Então, não é o momento mesmo de fazer uma conferência aqui para enxovalhar mais do que é enxovalhado o nosso produto. É momento da gente fazer uma discussão de clima quando tivermos arrumado a casa. Primeiro o seguinte, parar de fazer aquilo. Lula foi muito feliz uma vez quando ele disse, tem gente que adora e acha bonito falar mal do Brasil. Ele não sabe que quando ele fala do Brasil lá fora, são carretas e carretas de produtos brasileiros que deixam de ser exportados. E são empregos, por isso que eu disse, que mata gente e diminui o IDH. Porque os empregos, eles se esvam, eles se esvaiam, se esvaiam. E por aí vai. Concedo uma parte ao senador Tamarimodo. Senador José Medeiro, Vossa Excelência traz a essa tribuna um assunto da maior importância. Verdade. Hoje a questão climática, ambiental no Brasil, na verdade ela está de ponta cabeça. O IBAMA e vários órgãos ambientais, sem uma tipificação correta de um desenvolvimento sustentável, sem uma codificação correta, ele hoje trabalha como o freio de mão do desenvolvimento do Estado brasileiro e de todos. O Excelência tem toda razão. Esses servidores do IBAMA, eles têm que ir para campo, sim, mas ir para campo, orientar, recomendar, ajudar na produção. Não chega lá com uma cardenetinha na mão e tome multa e tome multa e tome multas e tome multas. O nosso colono da agricultura familiar, que mal tem para comer, sobreviver, estão pegando multas impagáveis, impagáveis. Multa de 100 mil, 100 milhões, 200 milhões. Não, milhões não. 100 milhões, 100 mil, 200 mil. Não, é milhões mesmo. Essa do parecisa, 130 milhões. Pois é, mas eu digo o pequeno, o pequeno produtor. Então, eles são pequenos. E V. Exª tem toda razão. Você pede, eles entram, imagina, um colono sai da sua propriedade, da sua área, do seu lote, fica anos e anos sentado numa antessala desses órgãos ambientais, esperando uma licença, e ele vai viver de quê? Ele vai produzir o quê? Ele tem família, ele tem filho para estudar, ele tem casa para sustentar. E o Ibama ali, de forma soberana, carrasca, sabe, desumana, empatriótica, agindo com multas violentas. Então, realmente, o Ibama tem que ser repensado. Extremamente repensado. Em todos os sentidos. Eu conheço um fato. O homem era um caminhoneiro de madeiras. O carro dele, totalmente legalizado. Foi buscar uns troncos de madeira para a serraria, a madeireira, totalmente legalizado. Esse homem foi parado, mas cinco vezes no trajeto, foi colocado uma arma na cabeça dele, foi colocado ele no chão, humilhado, de modo que quando ele veio, ele disse, olha, hoje eu quero entregar esse caminho a preço de banana. Aqui no Brasil não se trabalha mais. Quer dizer, um absurdo. Eu vi essa semana um vídeo, olha só esse vídeo, senador Medeiro, um senhor comprou, acho que mineiro, comprou, foi aqui em Goiânia, comprou duas araras de cativeiro, procriado em cativeiro, totalmente documentado. Eles criavam essas araras como, com amor, você vê o vídeo e o carinho que as araras tinham por ele. Quando ele saía para trabalhar, ele tinha que ser escondido, porque ela saiu atrás querendo ir com ele. Mas quando ele dormia na sala, no sofá, eles chegaram lá, disseram que o documento era falso, levaram as araras, o advogado dele entrou na justiça com uma liminar, foi concedido a liminar para retornar a as araras, o Iboa não devolveu, o departamento ambiental lá não devolveu, não devolveu. Ele ganhou no custo normal do processo, não foi devolvido. Ele apelou para uma segunda instância, teve ganho de causa, não devolveram. E agora, ele ganhou para esse Jaquim pelo Supremo, numa instância bem maior, e as araras assumiram. Imagine, totalmente legalizadas. Quer dizer, um absurdo. Eles chegam e praticam uma lei ao arbítrio de cada fiscal. Na verdade, a maioria desses fiscais do Ibama, eles criam essa situação para ganhar uma diária muito poupuda, muito gorda. Muito gorda. Agora imagine, lá o homem na agricultura familiar, trabalhando, querendo produzir, querendo viver, sobreviver. Ele chega de helicóptero, para ali, larga ali uma multa. Então, é um absurdo. Vossa Excelência tem razão. O Brasil tem que repensar esse segmento para depois ele sediar realmente essa questão climática. Muito obrigado, senador Telmário Mota. E eu tenho dito aqui o seguinte, nós não somos contrários que eles multem. Agora, que multem de acordo com o Código Florestal, de acordo com... Não de acordo com que as filigranas das portarias que são geridas ali do Conama, aliás, esse Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele precisa ser revisto. E as portarias que são a alvedril da lei, elas precisam ser estipadas no nosso ordenamento jurídico. Não é possível que hoje amanheça, eu fui servidor do Ibama, que amanheci e vou fazer uma portaria. Faço uma portaria e pronto. Todo mundo passa a ter que cumprir aquela coisa, que nem essa portaria aí que queima equipamentos. Tudo bem, está degradando, prende o sujeito, leva para a delegacia. Agora, queima os equipamentos, queima patróleo, queima para a carregadeira. Então, tem uma coisa muito errada no discurso ambiental brasileiro. Nós precisamos começar a pensar no desenvolvimento desse país. Porque se não, se continuar com essa coisa aí, e quando se fala em aparelhamento, as pessoas pensam que é aparelhamento pelo PT. Não. O aparelhamento desses jogos é um viés que tem vindo de muito tempo, que é a galera que toma, tomando vinho Petrus por aí, resolve ter um modelo de Brasil utópico, politicamente correto, mas que não vem às realidades. O país é grande demais e não dá para... Ele não cabe, ele não é estanque, ele não cabe dentro de um pensamento de uma rodada de Petrus. Então, o cara discute segurança a partir do umbigo dele. Discute o meio ambiente a partir do Ipanema. Outro assunto mais sério a partir da Avenida Paulista. Vamos andar um pouquinho o Brasil. Mato Grosso cabe dez países do tamanho de Portugal lá dentro. Cabe quase duas Franças. Cabe sete Inglaterra lá dentro. Ele é totalmente diferente de estados como os estados do Nordeste. Aí não, os caras querem passar uma régua rasa nisso aí e tratar tudo igual. Quem falou que lá se quer degradação? Lá ninguém quer degradação. Peço só mais dois minutinhos, senador. Então, o que se está pretendendo aqui é discutir ambiente, discutir desenvolvimento, mas com base na nossa subsistência. Com base no desenvolvimento do país. Não essa coisa que está contra totalmente a nossa sobrevivência. Hoje se pega esses discursos das ONGs europeias, o Ibama mesmo recebe horrores em dinheiro e aí começa a nos sujegar. E qualquer um que se insurgir contra isso aí é tido como depredador, como degradador. Nós precisamos discutir, sim, a nossa soberania. Está lá Mato Grosso, só 20% das estradas, das estradas federais são pavimentadas. Só 20%. Sabe por quê? Porque não consegue licença. A 242, como eu disse, é quase 12 anos precisando, já termino, senhor presidente. É quase 12 anos precisando da licença, não sai. A 174, a 080, a 158, a 158 vai ter que dar uma volta que vai encarecer em 600 milhões a obra. Por quê? Porque ele disse que não pode passar 100 quilômetros dentro da reserva indígena, sendo que essa estrada já passa lá há quase 100 anos. Aliás, a reserva veio depois. Aí não pode asfaltar. Então, está muito errado. Como eu disse, árvores morrem. Por que será que os índios ou os brasileiros não podem aproveitar aquelas árvores que morrem para vender? Então, nós precisamos de um debate muito sério a partir do Código Florestal, mas que não comprometa a sobrevivência desse país. Muito obrigado, senhor presidente.